Canal Eduardo Oliveira e Turma Viver Bem apresentam As 300 Barbaridades da Presidenta Dilma, parte 2 Daí porque Lula livre e Marielle presente são, eu acho, os grandes temas nesta área também por conta das mulheres porque o presidente Lula de fato foi um presidente feminista ele foi um presidente feminista não, vamos dizer, no sentido eu diria, naquele sentido em que ele seria um militante na rua ele foi um presidente feminista no sentido de que ele tinha sensibilidade para todas as questões relativas à desigualdade em relação às mulheres e então, vamos dizer, vamos dizer para a liga que ele é o seu poder já para o seu poder minha filha A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é a sua opinião É a sua opinião Legítima Não Não Por quê? Para o país dele Para o país dele Ele não era um ditador Para o país dele Você me disse Para o meu país Meu querido Para o meu país Ele disse Independência Um processo em que Uma parte quer matar o presidente Não é um processo democrático Nem da parte de quem Você entende? A situação política Que leva o Castro ao poder Não está vigindo hoje Então o que ele fez naquele momento Tem um sentido histórico para ele Eu não concordo De trazer Se houve Abusos De direitos humanos Eu condeno O que eu estou te dizendo É que eu não acho Que o Castro era Puro e simplesmente Um ditador Como querem pintá-lo Eu acho Que ele pode ter cometido erros Ele pode ter feito várias coisas Agora ninguém vai tirar dele O fato de ele ter sido Para a América Latina Um momento especial Que fala o seguinte Primeiro Se há Se há vazamento Foi um hacker Foi um hacker Mas Se há vazamento E foi um hacker O vazamento Não tem tanta importância Se há vazamento Foi um hacker E o vazamento Não tem tanta importância O que que se faz? Se trata como? Se considera o que? Ah Não tem Não 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 podemos levar em conta Ah Mas se tivermos Se foi um vazamento E tem importância O que que acontece? Ah Foi em nome do combate à corrupção Então Então esse raciocínio Ele é uma bomba atômica Em cima do sistema de justiça Desse país Quem concordar com ele Está Ele está Ele está Condenando O Estado Democrático Porque em Vidas Secas Né? Está retratado Todo o problema da miséria Da pobreza Da saída Né? Das pessoas do Nordeste Para o Brasil Ontem eu disse Para o presidente Obama Que era Claro Que ele sabia Que depois que a pasta de dente Sai do dente frício Ela dificilmente Volta para dentro do dente frício Então que a gente tinha De levar isso em conta E ele me disse Me respondeu Que ele faria todo o esforço político Para que essa pasta de dente Pelo menos não ficasse solta por aí E voltasse uma parte Para dentro do dente frício Você usou Vamos dizer Uma imagem mais bonita Né? Mais bonita O gênio fora da garrafa Eu usei já Uma coisa assim Mais usual Que é a pasta de dente Fora do dente frício Só através da educação Que nós vamos estabilizar E educação de qualidade Se não Você não estabiliza Ou então a pessoa fica lá Então Discutiam muito Porta de saída A grande porta de saída É uma porta de entrada É a educação Dilma Ao contrário do que se fez parecer Sabia muito bem Sobre o que falava O problema foi De quem não quis entendê-la Qual é a sua opinião? Deixe abaixo Nos comentários Nós achamos que é importante A participação Dos países emergentes E desenvolvidos Na governança Tanto do Fundo Monetário Como do Banco Mundial E também Temos Um posicionamento Muito claro A respeito Da necessidade De cada país Do mundo Dar uma Contribuição No que se refere Ao crescimento Econômico De todos os países Do mundo Senhoras e senhores Eu quero começar Contando uma história Para vocês De uma mulher Que estudou somente Até a quinta série Ginasial E aliás A quinta série Do curso fundamental Porque vivia na roça Porque vivia na roça Com mais nove irmãos E não teve condições De continuar estudando Mas essa mulher Eu vou tratar dela No próximo Na próxima Na próxima cerimônia Que eu vou participar Aqui em Campinas Que é A formação Do Bolsa Família Presidenta Como é que foi a conversa? Olha A conversa Foi Uma conversa Muito interessante A primeira coisa É que eu era a primeira A ser recebida Depois da entronização E inclusive O Papa falou Você pode falar Que é a primeira vez Que eu estou recebendo Alguém aqui Olha Não dá pra nem lembrar direito Ele é um Papa Muito normal Muito Ele fala Um portunhol Igual a gente E ele entende Português bem Ele não tem tradução Uma coisa Que pra mim Foi muito interessante Ele falou Que teve um papeleiro Vestido de papeleiro O papeleiro É o nosso Catador de papel Ele trabalhava Com papeleiro E teve um papeleiro Aqui No dia da entronização Representando Os papeleiros Argentinos E eu falei Pra ele Que nós geralmente Fazemos Como vocês sabem O nosso Natal Nós fazemos uma missa Sempre na época Do Natal com os papeleiros Isso é muito interessante Ele me disse Que ele vai A Ele vai comparecer Aparecida Ele vai fazer Uma Ele vai Logo depois Da Da Grande participação Dele Ir em Aparecida E até me lembrou Que em 2007 Ele esteve Em Aparecida Me deu inclusive Um livro Que é A síntese Do que eles fizeram Em Aparecida Em 2007 Que foi uma conferência De bispos Latino-americanos E me disse Assim, você não lê tudo Porque você pode Se Se aborrecer Então Você tem uma situação Que eu Falar pra mim Que É Há uma Há uma crise Que Ele está isolado Dos militares Que A parte Ideológica Do governo É isso e aquilo Que isso É essa aliança Por quê? Porque A parte que é Responsável Pelos 30% Do apoio de massa Que ele ainda tem Tá? É neofascista O senhor Mourão Conta com o quê? Sabe aquele Não, não Isso eu até Eu ia fazer uma citação É É É uma citação Interessante É uma citação Da Segunda Guerra Mundial Que É O Pio 13 O Pio 12 Sei lá qual era o Pio Um dos papas Eu acho que era o Pio 12 Pio 13 Não Ele Era um Papa Muito Complicado Né Ele não protegeu Um dos maiores escândalos Da Segunda Guerra Mundial Que é o Morticínio dos judeus Né E E E Diante disso Tem várias explicações Ah por isso Por aquilo Por aquele outro Então O que eu queria dizer é o seguinte Você não pode diante De um ato De Repugnante Como é esse Do Morticínio Um ato nazista Justificar qualquer outra coisa E aqui no Brasil O que que eles fazem Diante por exemplo Do Haddad Um professor Eles diziam Que Eles não conseguiam optar Né Então eu tô querendo dizer que Não há justificativa Nem moral Nem ética Nem política Para ter votado no Bolsonaro Nós temos só Um método E esse método É o isolamento social E o isolamento social É horizontal Por que que é horizontal? Porque as famílias Elas são horizontais Estamos enfrentando Um vírus Com uma grande capacidade De transmissão E muito Muito Vamos dizer Solerte Muito É É Esperto Um vírus que Chega devagarzinho Tem um tempo De incubação Significativo E pode Portanto Surpreender Olha Eu vou te falar Viu Eu acho fantástico Porque eu vou te falar O que que eu acho fantástico Eu fui pra Zürich E pra Davos E tinha uma estrutura em Zürich e Davos E não comparem o gasto em Zürich Ou na Suíça Com o gasto em Portugal Certo? Não vamos comparar Agora Interessante Que foram procurar Meu gasto Lá Em Portugal E não Em Zürich A minha estrutura Aliás Até vocês Lembram? Houve aquela crítica Violenta ao Aerolula Vocês lembram disso? Bom O avião Chamado Aerolula Ele Não tem autonomia de voo Ao contrário dos aviões Do México E de outros países Da Argentina É Aqui Você vai achar Vários aviões Com maior autonomia Que a minha Eu Pra ir Faço uma escala Para voltar Eu faço duas Para voltar pro Brasil Neste caso Agora Nós tínhamos Uma discussão Eu tinha de sair de Zürich Podia ir para Boston Podia ir Ou pra Boston Até porque Vocês vão perguntar Mas é mais longe Não é não A terra é curva Algumas palavras Sintetizam aqui O que Nós estamos vivendo As palavras são Segurança A outra palavra Significa Carinho A outra palavra Significa Família E a outra palavra É vida Quando a gente olha A gente vê Que o brasileiro E a brasileira Tem um sonho Todos nós Temos Alguns sonhos Que é comum a todos nós Sejamos Quem sejamos Por isso Por isso Aqui nós estamos Comemorando Mais do que Apartamentos Que tem tijolo Que tem Cerâmica Que tem Uma janela boa Que abre pro mundo E o minha casa Minha vida Ele fala De família Falou de família Fala de criança E aí deixa eu puxar uma brasa Pra minha sardinha Fala da mulher Fala da mãe Fala também do pai Fala da mãe Que tá ali Da porta Pra dentro A mãe Ela É essencial Da porta Pra fora Os dois São muito importantes Agora Da porta pra dentro O pai também É importante Porque o exemplo Do pai É um exemplo Que as crianças E os jovens Seguem É aquilo Que a gente De pequenininho Começa A admirar A gente Admiro o pai A gente Admira a mãe A gente Amo o pai Amado Essa ponte Essa ponte Ela é Um exemplo disso Porque O que que é uma ponte? Uma ponte É geralmente E é algo que nós Nós devemos nos inspirar Porque uma ponte É um símbolo Muito forte Pensem comigo Uma ponte Ela une Uma ponte Fortalece Uma ponte Junta energia Eu espero Eu espero Que hoje Ou até no máximo Amanhã Nós Possamos liberar Aqui o tráfico E aqui Os caminhões E os carros Vão passar Por isso É viva também A toda a população De Santa Catarina E de Laguna E de toda essa região Do nosso querido Mercosul Também Que vai usar essa ponte E aí galera Se gostou do nosso vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E clique no sininho Abaixo Deixe seu comentário Sua inscrição É muito importante Para nós